Crianças de 7 a 14 anos podem aprender brincando como funciona o pagamento de impostos e também cuidar do próprio dinheiro. É o site Leãozinho da Receita Federal, com jogos, histórias, filmes e música. O site Leãozinho tem objetivo pedagógico e está voltado para o público de 7 a 14 anos. Trata-se de uma ação do Programa Nacional de Educação Fiscal para alcançar os alunos do ensino fundamental por meio da linguagem virtual. A página explica de forma didática, com a ajuda de jogos, histórias, filmes, músicas, o que é a Receita Federal, como funciona o pagamento de impostos, como as crianças e jovens podem cuidar do próprio dinheiro. Um dos jogos disponíveis no site é a Corrida do Imposto de Renda. É possível também conhecer um pouco sobre a história da Receita Federal do Brasil. Tudo isso com a ajuda do personagem principal da página, o Leãozinho.